Então, bom dia a todos, né, gente? Hoje são 8 de abril de 2022. Esse mês de abril a gente está dando enfoque aqui no Centro de Estudos em Ginecologia Endocrinológica, né? E a gente vai ter uma convidada especial hoje, que é a professora Beatriz Santana, que vai falar sobre hipoprolectinemia, diagnóstico diferencial e tratamento. A professora Beatriz, ela é professora adjunta do Departamento de Clinica Médica da UFMG e ela é coordenadora do Ambulatório de Neuroendocrinologia e também é endocrinologista do Hospital Felício Roxo. O professor Márcio Rodrigues vai ser o debatedor, representando o Departamento de Ginecologia Obstetrícia. Ele é professora adjunta do Departamento de Ginecologia Obstetrícia da UFMG. Ele é membro do CNE, do Climatel e da FEBRAS, do Comitê de Ética da SOBRAC e é o atual diretor de Ensino e Residência Médica da SOGIMIC. Então, bom dia a todos. Bem-vinda, professora Beatriz. Fique à vontade. Olá, pessoal. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito honrada por vocês lembrarem de mim. E obrigada, Mariana e Márcia, pela oportunidade. Quando a Mariana me ligou e ela me falou que a gente faria aula online, eu falei assim, bom, então eu vou tentar fazer uma aula um pouco mais dinâmica, assim, com casos, porque a aula online tem sido uma dificuldade. Eu não sei se é para vocês, mas, assim, está todo mundo muito cansado. Então, eu optei por focar, basicamente, mais até no diagnóstico, vou falar pouquíssimo do tratamento, porque é um tempo curto. E, se vocês precisarem me interromper, a gente pode deixar um pouco do tratamento para discussão, ok? Então, eu vou começar falando um pouquinho da hiperprolactinemia, é o transtorno mais comum, né, que afeta o eixo total hipofisado, não é uma doença, muito mais uma alteração laboratorial, e tem múltiplas etiologias. E é passeando por essas etiologias que eu vou trazer alguns casos para a gente poder fazer alguns raciocínios, principalmente para o diagnóstico, porque eu acho que é um desafio aí para vocês da ginecologia. O desafio é muito maior, porque a gente tem muitas armadilhas na dosagem da prolactina. Então, eu vou falar um pouquinho dessas armadilhas, que eu acho que é a grande questão e, talvez, o mais importante nesse sentido. Só para completar e iniciar, essas são as formas moleculares da prolactina no soro, acho que vocês sabem disso muito bem. A forma mais comum é a monomérica, aí, de 22, 23 kD. Mas a gente também tem a forma dimérica, né, um pouco maior, e a macrolactina, que é uma prolactina, na verdade, associada com o imunocompleto de IgG, que dá aí um peso molecular muito maior e que, felizmente, não é tão comum assim, mas que não é incomum que possa aparecer, inclusive, associada à hiprolactinemia de renabila. Então, como eu disse, a gente tem causas fisiológicas. Das causas fisiológicas, essas são as mais comuns, né, a gravidez, o estresse, a manipulação da mama. Isso aqui, para vocês, também não é muito difícil. E esse é um primeiro recado para se colher uma prolactina, né? Quando se for optar pela prolactina, evitar muito a manipulação de bico da mama, evitar a relação sexual, idealmente, 48 horas antes da coleta, evitar exercício físico bastante atenuante antes da coleta. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer fácil e orientar, eventualmente, para a coleta. Vou começar. Primeiro caso. A FF, sexo feminino, 28 anos, médica. Prolactina, no exame de rotina, 68 nanogramas por ml. Depois de uma semana, especificamente essa moça, eu pedi para ela fazer um jejum, e nós podemos conversar um pouco sobre isso, a prolactina veio para a 2. Qual é o diagnóstico aqui? E, possivelmente, essa moça pode ter uma prolactina induzida por um quadro de estresse, né? Sobre essa questão da coleta. Então, não é incomum. A prolactina é episódica e ela aumenta muito com o estresse. As pessoas com o quadro de um estresse. Não é incomum a gente ver prolactina alta. O diagnóstico não deve ser baseado nem em 1. Eu diria que nem em 2, talvez nem em 3. A gente precisa realmente estar convencido de que a prolactina é alta. Pedir em outro momento. adequar um pouco mais a coleta. E aqui eu vou fazer uma consideração. Porque, antigamente, quem é da minha época aí lá de 1927, a gente fazia um jejum antes de colher a prolactina. E hoje não se faz mais, né? E, às vezes, nesse caso aqui, eu pedi para essa médica, para essa paciente, todos os cuidados na coleta e pedir para ela fazer um jejum de uma hora e meia no laboratório alta. E aí eu escrevo isso. felicito, dosagem de prolactina em jejum, por favor, ficar uma hora com a paciente. Porque, às vezes, isso pode ajudar. Não é necessário sempre, mas, às vezes, pode ajudar. Foi o que aconteceu com essa paciente aqui. O jejum me ajudou um pouco a clarear. E, obviamente, depois eu fui dosando várias outras vezes. Fui acompanhando. E a prolactina dela é normal. E ela é completamente assintomática. Na verdade, é a história da prolactina de rotina. A prolactina não é um exame de rotina. A prolactina deve ser feita numa situação onde a gente tem um quadro clínico que sugira uma alteração prolactinense. Beleza. Então, vamos para as causas patológicas. Aqui eu acho que vocês conhecem muito bem. As causas patológicas, elas podem ser tumorais e não tumorais. Das doenças sistêmicas, as mais comuns são o hipotroidismo primário, doença de hábito, mas também doenças como hepatopatias, como cirrose, insuficiência renal, principalmente por causa do clíris, com diminuição do clíris, também é uma causa comum. As lesões irritativas e traumáticas da parede torácica, o herpes, piercing, a própria prótese de silicone é uma causa de alteração de hipertroactinemia. E a hipertroactinemia medicamentosa, que é um desafio aí para nós. Contudo, na medicina, a gente tem a hipertroactinemia que a gente não sabe a causa, né? Então, por mais que a gente estude, que a gente faça toda a propedeutica, alguns pacientes ainda têm o que a gente chama de hipertroactinemia idiopática, porque a gente não consegue chegar nessa clareza. Sobre a medicamentosa, que é uma dificuldade, aqui eu fiz uma relação de quais são os medicamentos mais comuns que causam hipertroactinemia. Eu acho que tem dois pulos do gasto aqui bastante importantes. Primeiro, obviamente, o paciente vai estar te contando que ele está tomando remédio. Mas ele tem que te contar, porque às vezes ele usa, por exemplo, uma pila ou alguma outra medicação e ele acha que aquilo ali não é medicação. Segundo, a hipertroactinemia das medicações, em geral, é uma hipertroactinemia baixa. Baixa quanto? Menor que 100. Então, esse valor de 100 é razoável para a gente pensar que talvez possa não ter um tumor hipofisado que pode ser medicamentoso. Então, eu não vou detalhar, mas aqui são as medicações mais comuns, risperidona em geral, e aqui eu faço um parênteses, porque a risperidona eu já vi prolactina de 300, de 350, e sem lesão hipofisária, sem nenhum outro problema. E, assim, algumas medicações, inclusive, que a gente usa muito no dia a dia, os antipertensivos, os antidepressivos tricíquicos, a grande maioria deles tem uma interação com a questão da dopamina, seja na produção, seja na recaptação, enfim, medicação é uma causa muito importante de hipertroactinemia. Isso aqui é um estudo bem interessante do Vilar, onde eles avaliaram o nível de prolactina em 180 pacientes com hipertroactinemia farmacológica, tá? Isto é, por medicação. Então, a grande maioria desses pacientes tem prolactina entre 35% e 23%, entre 50% e 100%, tá? A prolactina média desses pacientes em torno aí de 28% a 380%. Então, de fato, é uma prolactina um pouco mais baixa, prolactina menor que 100%. Como eu disse aí, 64% tem prolactina menor que 100%. É muito incomum ter prolactina mais alta que 250%, embora a risperidona possa causar, ok? Sobre a etiologia da hipniproactinemia, esse também é uma avaliação do que a gente espera na maioria dos pacientes quando a gente vê uma prolactina alta, né? A grande maioria das prolactinas mais altas, né? Inequivicamente altas são causadas por prolactinoma, tá? Em torno aí de 56% dos pacientes. Mas farmacológica não é incomum e aí as outras causas, idiopática também em torno aí de 4%, e aí as outras causas que a gente vai poder detalhar um pouquinho nos casos criminos, ok? Bom, então a investigação passa pela história clínica, exame físico, as dosagens bioquímicas e eventualmente um exame de célula. Nós vamos detalhar. A história clínica, como vocês bem sabem, em geral eu vou ter disfunção gonadotrófica, não é incomum, e a disfunção passa por todas essas alterações, amenorréia, irregularidade menstrual, às vezes é só um aumento daquele tempo ali do ciclo, infertilidade. E o que é bem interessante é que se eu não tiver disfunção do eixo, provavelmente eu tenho uma outra causa que não seja doença hipofisária. Talvez possa ser renal, possa ser medicamentosa, então isso também é uma dica interessante que a gente tem na endotinologia. Existe também o que a gente chama da galactorréia idiopática, que é um outro problema, vocês veem isso muito mais do que a gente, dosa-se prolactina e prolactina é normal, é uma situação, então a gente às vezes tem que estar atento a essa história também da galactorréia idiopática. E basicamente o que a gente faz na dosagem bioquímica da IP-prolactinemia é rever, 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 rever a prolactina em vários momentos. Não é incomum a gente dosar uma progesterona e a gente só dosa na endotinologia a progesterona no 22º dia do ciclo, quando o ciclo eventualmente é regular, porque, para a gente ter uma ideia se a paciente está tendo um ciclo ovulatório ou não, talvez eu acho que é uma das únicas indicações de se dosar progesterona, não sei se vocês têm alguma ou outra, depois eu queria até aprender com vocês. FSH, LH, se for do homem, é ter ter teronis termograma, o TSH para o hipotiroidismo, o IGF1 às vezes é necessário. E é muito importante a gente lembrar que o paciente que veio às vezes com uma próxima dosada e é sintomática e a prolactina está alta, vamos discutir um pouquinho sobre os efeitos das armadilhas, que é a macrolactina e o efeito gancho. Vou para o meu caso 2. Posso ir? Está indo bem? Não está muito acelerado? Não? Tudo tranquilo aí, Mariana? Está tranquilo. Está morrendo. Beleza. Então está. Caso clínico 2. É a S, feminino, 33 anos, com galactorréia, ólevo-aminorréia, uso de aldol. Prolactina de 80, obviamente atribuído ao aldol. Durante 5 anos, minha irmã nasceu e com prolactina de 50 a 90. Caso clássico, prolactina por medicação. Depois de 6 anos, ela foi submetida a uma ressonância. Eu não sei muito porquê, mas alguém pediu. E apareceu essa imagem enorme. Tá? O diagnóstico dessa paciente era um adenoma clinicamente não funcionante. Na verdade, vocês sabem muito bem que o adenoma clinicamente não funcionante, que não é um prolactinoma. Ele pode aumentar a prolactina porque ele atrapalha a questão do que a gente chama do efeito de haste. Isso é. Eu não tenho um tônus adequado da dopamina para inibir. Não chega bem esse tônus na hipófise. E aí eu tenho uma hiperprolactinemia leve também por um adenoma clinicamente não funcionante. Mensagem desse caso. Toda vez que eu tiver uma hiperprolactinemia farmacológica, deve-se tentar tirar a medicação e avaliar a prolactina de novo para você ter certeza de que é farmacológica. O diagnóstico de uma hiperprolactinemia farmacológica, eu acho que esse é o mais importante, não necessariamente exclui a realização da cela. Porque às vezes o paciente está sustentando, você tentou tirar, não deu certo, a psiquiatria tem que estar forte aqui com você. Então, obviamente, ela pode ter prolactina farmacológica e pode ter uma lesão orgânica. Claro, né? E aí, falando um pouquinho dessa história do pseudo-prolactinoma, do adenoma clinicamente não funcionante. Então, nesse caso aqui, olha só, uma lesão grande, hipofisária. Sexo masculino, 35 anos, prolactina de 88. Nesse outro caso aqui, sexo masculino, 38 anos, prolactina de 450. Isso é o que a gente espera do pseudo-prolactinoma. Eu tenho uma lesão muito grande, mas a prolactina não é tão alta assim. Isso quer dizer o seguinte, o valor de prolactina é dependente do tamanho tumoral. Então, toda vez que eu ver um tumor desse tamanho aí, pra eu falar que isso é um prolactinoma, eu tenho que ter certeza, porque a chance disso aí ser um prolactinoma com uma prolactina de 88 é pequena. Ela tinha que ser uma prolactina muito grande. Nós vamos conversar sobre o gancho daqui a pouquinho. Nesse caso aqui, de fato, é um prolactinoma. Ok? Então, o adenoma clinicamente não funcionante, basicamente é isso. Não consigo chegar o tônus da dopamina pra bloquear a ação e a secreção autônoma de prolactina. Então, a prolactina fica um pouco mais alta. Isso é o que a gente chama de efeito de haste ou alteração da haste hipofisária com uma lesão grande que comprime essa haste. Bom, então, o mesmo estudo. Eu avaliei a 140 pacientes com microlactinoma. Então, realmente, o tamanho tumoral tem a ver? Tem, tem muito a ver. Microlactinomas, eu tenho uma prolactina um pouquinho mais alta do que aquela medicamentosa, mas não é estourada acima de 200. Em geral, o microlactinoma causa uma prolactina entre 100 e estourando aí 150, tá? Claro, gente, sempre tem o open-laping dos valores, mas isso aqui é uma dica só pra gente ficar um pouco mais atenta nos valores. E os macros? Os macros, de fato, eu tenho valores altos, tá? Os macros, quando a gente avalia, a grande maioria deles eu tenho aí prolactina assim de 200, 150, 300, mil, né? Dependendo até da avaliação do ensaio. Então, essa dica eu acho que ajuda muito quando a gente bate o olho no valor da prolactina. Esses são umas dosagens dos adenomas não funcionantes, que foi aquilo que eu falei do efeito de aço. De novo, a prolactina tende a ser baixa. Não tem muito prolactina alta, só porque não é um prolactinoma. É uma lesão que altera, na verdade, a secreção da prolactina, né? Por causa da haste. Então, em geral, os níveis de prolactina ajudam bastante, como eu disse. Milos prolactinomas são lesões pequenas, menores que um centímetro, com prolactina entre 100 e 200. Os macros, em geral, são acima de 200. E os pseudoprolactinomas ou adenoma clinicamente não funcionantes, em geral, um pouco mais baixo. A gente costuma dizer que, às vezes, prolactina acima de 250, 300, é quase catognomônico de prolactinoma, mas prolactinoma. Ok? Mas, de novo, eu vim aqui para confundir. Nem sempre essas regras são corretas. A gente tem exceções à série. Vamos lá. Caso clínico 3. Paciente de 34 anos. Sem galactorréia, nem transtorno mensual. Foi colido o exame de rotina, prolactina de 84. Submetido a ressonância magnética. Microadenoma. Ok? Microadenoma hipofisário. Prolactina de 84. Ah, isso aqui talvez seja um microlactinoma, só que essa paciente não tinha sintoma. Foi tratada com bronzopertina. Isso aqui é um caso antigo do Toninho ainda lá do ambulatório. O paciente veio ao consultório depois de 15 meses de tratamento. Prolactina igual, 45. Não triscou. Essa paciente foi vencida a pesquisa de macrolactina, tá? E veio positivo. Vamos falar um pouquinho da macro. A recuperação da prolactina verdadeira foi só de 13% depois da precipitação do pé. Então, isso aqui foi um caso de um incidente alome hipofisário com uma macro prolactinemia. Bom, lembrando que não é incomum a gente encontrar na população geral adenoma hipofisário. Microadenoma hipofisário achado acidental é descrito em torno de 10% da população, principalmente em estudos de autófice e até em ressonância e tomografia, porque a gente está fazendo muita tomografia. Então, tem que ter muito cuidado, porque a gente vai tratando essa paciente achando que é uma hipoflactinoma e, na verdade, ela era completamente assintomática. Então, a conduta nesse caso aqui é, obviamente, suspender a bronocriptina. Então, vamos falar um pouquinho da macrolactinemia. O que é isso? É uma hipoflactinemia com o excesso da macrolactina, já falei, que é aquela prolactina grandona, resultado desse complexo antígeno-anticorpo. A macrolactina, na verdade, tem baixa atividade biológica. Antes, a gente já sabe que não tinha nenhuma, mas hoje a gente sabe que já tem alguma pouca atividade biológica. E a maioria dos pacientes são assintomáticas. Mas também por isso, porque ela tem, às vezes, um pouquinho de atividade biológica, confunde a gente. Não é incomum, às vezes, ter uma ou outra alteração e também não é incomum ter uma prolactina junto de hiperprolactinemia verdadeira, para piorar um pouco mais a nossa situação. Então, tem que ter bastante cuidado. que, em geral, não requer tratamento. Como que eu diagnostico? Isso aqui, lembrando de novo, eu posso fazer a cromatografia e a infiltração de autogel. Não é uma realidade para nós, não é o que a gente faz em geral, apesar do que a gente teve uma tese de doutorado, de mestrado aí da escola, que eu pude ajudar a orientar, da Madu, e ela fez uma avaliação de cromatografia e de filtração em gel. Depois, eu posso até passar para você. mas o que a gente mais faz é o PEG, a precipitação com etnil, com polietileno glicol. Basicamente, o que a gente faz no PEG, não sei se eu estou falando coisa que vocês sabem muito bem, mas eu acho que é interessante a gente explicar. O PEG, ele simplesmente pega a prolactina pesada, a prolactina big prolactina, e, na verdade, condensa a prolactina no fundo, do ensaio, vamos falar bem simplista, assim, e sobra uma prolactina sobrenadante, que é a prolactina verdadeira, a prolactina monomérica. Aí, é aquilo que eles fazem de recuperação. Na recuperação, eles dosam a prolactina sobrenadante. Obviamente, essa prolactina sobrenadante é pouca, é baixa, toda aquela prolactina é má-prolactina. Agora, se, de fato, eu recupero muito a prolactina sobrenadante, quer dizer que é uma hipiprolatinemia verdadeira, tá? Essa é a simplicidade do PEG. Então, aqui é a interpretação, quando eu recupero muito, quer dizer que eu tenho muita prolactina monomérica verdadeira, quando eu não recupero nada, quer dizer que tudo desceu e que a grande maioria ali é má-prolactina. Isso é uma avaliação de pacientes, com 115 pacientes com má-prolactinemia, tá bem? e aí eles foram avaliar se a dosagem de prolactina ajudaria a descartar que aquilo ali era má-prolactina ou não. Na verdade, não ajuda muito, porque eu tenho aqui prolactina até 100, eu tenho prolactina até 200, tá certo, em geral, a prolactina tende a ser mais baixa. 300, 400 é muito incomum, mas eu já vi pacientes com prolactina aí de 200, 230 e sendo com má-prolactinemia. em torno aí, falam que a grande maioria é menor que 100, mas não é assim, é realmente, é a grande maioria, mas eu já vi valores mais altos. A prevalência é sugerida em torno disso aí, de 10 a 20% dos casos de prolactinemia, isso não é pouco, então nós temos que ficar de olho que nós estamos comendo barriga e às vezes tratando muita prolactina, que é só má-prolactina, que a gente não deveria tratar. Aqui está falando quantos por cento eu posso ter às vezes quando eu tenho prolactinomas, aquilo que eu falei, não é incomum em prolactinomas eu ter qual associação, eu acho que isso aqui é muito para o endócrino, eu acho que não é muito importante para você. E aí, quando indicar essa pesquisa, eu acho que é o mais importante. Todo paciente com hiprolactinemia, sua mente usa sintomático, vamos discutir esse caso clínico e a gente vai definir em quem indicar. Paciente 24 anos e regularidade menstrual nos últimos 12 meses. Prolactina de 88. Mas dosaram uma má-prolactina, prolactina de 27. Isto é, nesse momento, achou-se que essa paciente tinha hiperprolactinemia por má-prolactina. Me convenceu muito, porque ela tinha um pouquinho de regularidade menstrual. Para vocês verem que de fato acontece. paciente com a concepção na oral, normalizou a menstruação, três meses depois, episódio súbito do cefaleia e pensa. Que sonância, má-prolactinoma. Isto é, era um não funcionante associado a uma má-prolactinemia. Então, é um pouco difícil, é uma armadilha que a gente tem que estar atento. De novo, a presença de má-prolactina também não exclui a possibilidade da indicação de ressonância e a gente tem uma hiperprolactinemia verdadeira. Então, quando a gente deve indicar, eu acho que, no meu entendimento, em todo paciente tem uma etiologia clara para a hiperprolactinemia. Eventualmente, eu não gosto muito do com ou sem sintomas. Sem sintomas, sempre. Com sintomas, às vezes. Quando aquilo ali não está em dano da maneira que você espera. Mas sem sintomas, sempre. A presença de sintomas deve ser supostamente avaliada se tem outros transtornos. E, de novo, não está indicada de rotina a dosagem de prolactina em todo mundo, porque, senão, a gente vai sair pedindo uma prolactina em todo mundo se ela vier alta. Beleza. Caso clínico, sim. Sonolência, deixa eu ver meu tempo. Ainda tenho um tempinho aí. Paciente com sonolência, galactoreia, metrorragia, prolactina 115. Proactina até menos ou menos alta. Eu queria fazer uma ressonância aqui. Veio essa grande lesão aí. Esquisita essa lesão, porque ela não tem, assim, parece que o contraste não é muito boa, parece que ela cora tudo do mesmo jeito, um pouco irregular. Fez essa lesão um pouco esquisita. Foi tratada com bronocriptina. Proactina alta, lesão grande, bronocriptina. deram para o paciente. Seis meses depois, sonolência, metromagia. Repetida, nem triscou a hipófise. Função tiroidiana, TSH de 64, T4, de 1 e 2, antipo positivo. Diagnóstico, hipotiroidismo primário, iniciou o levetiroxina. Antes, depois. Qual é o diagnóstico aqui? Era um hipotiroidismo primário, com intensa hiperplasia hiprofisária por causa da história do TRH e TSH e esse aspecto que se ocorreu na ressonância. Isso não é muito comum, mas acontece, principalmente, com uma jovem que já tem uma hipótese já um pouquinho mais hiperprofiada, hiperplasiada por causa da puberdade. Ao mecanismo, na verdade, os níveis baixos de T4 e hormonotiroidiana elevam o TRH, que também é um estimulador da prolactina e diminui o tônus dopaminérgico para bloquear a prolactina. E aí eu tenho hiperprolactinemia nessa situação. Então, no hipotiroidismo primário eu tenho hiperprolactinemia quase em 40% dos casos. Em geral, é baixa, felizmente, mas pode ser 100, né? E essa imagem de cedo tumoral pode nos enganar. Então, tem que ser calma para avaliar. Hipotiroidismo, então, tem que ser descartado em todo paciente com hiperprolactinemia patológica. Eu acho que essa é a mensagem para você, né? Sei que vocês fazem, mas às vezes a gente não tem a consciência do porquê, né? Então, acho que tem que ter isso em mente. Caso clínico 6, galactorréia, queda de libido, esterectonia há um ano, isso é, não sei sobre a questão menstrual. Prolactina de 80, PSH de 20, opa, hipotiroidismo primário, ficou fácil. T4 livre baixa, anti-TPO positivo. diagnóstico inicial, hiperprolactinemia causada pelo hipotiroidismo. Beleza. Só que essa paciente volta 3 meses depois, vou complicando, né, gente? 3 meses depois, tratada, PSH normal, prolactina igual, ressonante, tem uma lesão. Então, eu estou passando um processo, gente, caso do dia a dia, né? Caso das armadilhas, o tanto que a gente tem que ficar atento. Aí, a prolactina foi tratada, era um microlactinoma, e essa prolactina foi tratada com carbogolina, uma vez, um miligramas por semana, a prolactina melhorou. Como é que eu tenho certeza disso? Eu fiquei na dúvida, será que era só hipotiroidismo mesmo? Será que isso aqui não é um microincidentaloma, né? Lembra aquele caso da lesão pequenininha que eu falei que era uma chave ocidental? Eu tirei o dopaminérgico dela e já tinha tratado o hipotiroidismo e ver o que ia acontecer com a prolactina. A prolactina voltou a subir. Então, de fato, é um microlactinoma com hipotiroidismo. Ok? Então, o hipotiroidismo, obviamente, é a persistência da hiperprolatinemia, apesar de você ter corrigido, claro. Caso clínico 7, amenorréia, galactorréia, poliúria, poliúria num contexto de prolactina alta, tem que ficar atento, porque pode não ser só prolactinomas ou tumores hipofisários. Prolatina de 136, densidade urinária baixa, ou é, essa paciente tinha um diabete de insípidos, tá bom? E aí, essa lesão aí. Isso aqui é a haste, ok? É a haste hipofisária. Eu tenho uma hastite, ou uma neuroinfundibulite, pelo mesmo mecanismo do adenoma não funcional, já posso ter prolactina alta, ok? Hipofisite linfocítica foi tratada com corticoide, teve involução. Que sorte, né? Porque não é todo mundo que a gente trata com corticoide, inclusive é questionado o uso do corticoide na hipofisite, mas nessa situação deu certo. Então, a massa celar associada com diabetes em cipro, incomumente é adenoma, tá, gente? Essa é uma boa dica. Quando tem DI, pede o endócrino pra olhar, porque isso aí não é só adenoma, não. Aliás, é mais do que isso, né? Considerar a hipofisite, obviamente, metástase é um diagnóstico diferencial importante, hiperprolactinemia comum em casos de hipofisite. Caso clínico, oito. Eu tenho mais quatro casos clínicos, tá bom, gente? Pra vocês entenderem onde que eu chego, senão eu não vou pagar nunca, né? Isso, da atriz. Amenorréia, dois meses, sem galactorréia. nega a possibilidade de estar grávida. Tiroide normal, prolactina de 180. LH de 4 mil, FSH de 8. Isso aqui é fichinha pra vocês. Pra nós, endócrino, não é muito. Submetido a uma TC de crânio, normal. Diagnóstico de gravidez. Claro, LH de 4 mil, né? O que eu quero dizer com isso? Isso pra vocês não precisa, mas pro endócrino, precisa. Mesmo que a paciente fale que ela não está grávida, descarte gravidez. Porque vocês sabem disso melhor porque é a gente, né? Então, beta de ACG faz parte da propriedade. Beleza, menorréia e galactorréia há quatro meses, não usava medicação, não tem possibilidade de gravidez. e esse é o exame físico da paciente. Não tem muita coisa que nos ajude, não. Talvez um pouquinho de surtismo, mas, desculpa, talvez um pouquinho de surtismo, não dá pra falar muito bem, mas nada muito claro. Beta de ACG negativo, nós aprendemos, é estradiol de 15, um LH e FSH mais baixo, com estradiol mais baixo, tireose normal, prolotina de 145. Fiz uma imagem, claro. região da hipótese, uma super imagem. É? Imagem grande. Tratei, né? Partido pressuposto que aquilo ali talvez fosse um macro prolactinoma. Fui aumentando a cabergolina, a prolactina até normalizou e a menstruação também, mas a ressonância não mudou. O que fazer nessa situação? Vou aumentar, vou investigar, ou eu vou pedir a paciente pra operar. Na verdade, isso aqui não é incomum na endócrina. O que esse tumor era? Esse tumor era um tumor de co-secreção pra acromegalia e a paciente não tinha tanto estigma de acromegalia. Então, nessa situação, a gente na endócrina já sabe, não triscou. Na verdade, a gente já teria pedido o IGF-1 antes, tá? Antes, a gente não teria tratado, tá? Mas, de qualquer forma, não é incomum a co-associação de prolactina alta com acromegalia, tá? Então, quando não se resolver, a gente tem que procurar, mesmo que os sinais clínicos do paciente estejam pequenos. Aqui é o homem, claro, não é a parte de vocês, mas é legal de ver, tá? De função erétil, aí essa lesão grande aí na ressonância. Tratou, a prolactina caiu pouco, tá? Vejam que a lesão é fística, tá vendo? Não é uma lesão que tem muito tecido tumoral, e a redução tumoral quase não triscou. O paciente foi operado, porque a gente não teve muita certeza do que estava acontecendo e ele tinha alteração de campo visual. E aí, isso aqui vocês já sabem, que são os prolactinomas. E o que é interessante disso aqui? Como eu tenho pouco tumor, eu tenho muito mais fístico, essas lesões respondem menos ao tratamento medicamentoso, tá? Porque, o que é a resposta de fato? que eu não tenho o que responder ao dopaminérgico, ok? Mesma coisa, sexo masculino, mesma coisa, prolactina alta, libido baixa, uma super lesão. Super lesão, gente, pra ser prolactinoma, essa prolactina aqui tá errada. Mandei diluir a prolactina. Essa é uma dúvida que às vezes os ginecologistas têm. O que é isso de prolactina diluída? Quando eu mandei diluir a prolactina, veio pra 8.600 de prolactina. Isso é o que a gente chama de efeito gancho. Mesma coisa aqui, prolactina inicial, 160, depois diluído, 26.000. O que eu quero dizer? Todos os casos de macro adenoma com prolactina baixa têm que diluir. Por quê? Porque a prolactina é dosada nesse ensaio em sanduíche. Então, você coloca a prolactina toda no ensaio. A prolactina, então, liga no seu tubo sinalizador. Quando eu coloco muita prolactina, toda ela é ligada. Beleza. Mas eu não tenho um anticorpo sinalizador pra toda ela. Aí você vai lavar esse ensaio pra ler o que que tá ligado. Na hora que você lava esse ensaio, você joga isso fora. e você só lê o que que de fato tá ligado. Se eu tivesse milhões de anticorpos sinalizadores, talvez eu conseguisse dosar. Mas eu julguei fora a grande maioria da prolactina na hora que eu vou ler o ensaio. Então, isso é o que eu chamo de efeito gancho. Gancho que é porque liga, mas sobra muito e a gente acaba que lava o ensaio e a concentração é muito alta. Tá? Esse é o efeito gancho. O último caso, eu tenho a impressão que é esse, prolactina de 27. A menorréia, secundária, contribuída ao SOP, tratada com o Diane, prolactina de 2100. Resonância grande, prolactina por prolactinoma. Foi tratada, depois de 30 dias a prolactina caiu, foi aumentada, prolactina normalizou, diagnóstico final, prolactinoma. O que eu queria falar com vocês em relação ao paciente com SOP, que eu acho que é importante. A prolactina deve ser realizada em todo paciente com galactorréia ou oligomenorréia. Eu acho que é, pelo menos, é o que a gente conduz, né? Porque, como vocês bem sabem, né? só pelo diagnóstico de exclusão. A ressonância deve ser considerada quando a prolactina é alta, principalmente se houver sintomas. E aqui eu acho que a gente podia depois discutir. Na verdade, pra nós, a hiperprolactinemia não é tão comum assim, assim, no meu vale policístico, como a gente achava anteriormente. Então, toda vez que eu venho, ah, eu tenho prolactina um pouco mais alta com o vale policístico, é a gente sempre insiste muito na propedeutica. Vê se não é macrolactina, vê se não tem uma lesão, porque a co-associação, ela não é muito clara porque que a gente pode ter, às vezes, sim, prolactina um pouco mais alta, mas não é tão comum como era anteriormente. Eu não sei o que vocês acham disso. Bom, eu deveria falar um pouquinho de tratamento, mas como eu disse, eu optei por apresentar os casos, eu acho que é um pouco mais dinâmico. Mas, basicamente, quando a gente trata, a gente tem que resolver isso. Restaurar a fertilidade, controlar o crescimento tumoral e preservar a função do que eu fiz. Estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Oba! Falei 36 minutos. Foi ótimo. Excelente, Beatriz. Obrigada. Assim, super ilustrativo, né? Eu acho que foi um show de aula para a gente, mas também muito para os residentes mesmo. Da prática do dia a dia mesmo, né? Foi excelente. Vou abrir o professor Márcio, depois para quem quiser fazer as considerações. e perguntar aos meninos residentes e aproveitar você aqui hoje. Obrigada. professor Beatriz, não poderia ser diferente, né? Essa aula é fantástica. Eu acho que hoje o que a gente tem... A gente aprendeu muito na pandemia com as apresentações online e eu acho que a gente tem que levar isso. É uma diretriz nossa lá da Sogenica, Mariana Sabem diz. Quanto mais a gente puder fazer apresentações que a gente traga no caso dos clínicos, muito mais interativo fica a sua aula e mais fácil a gente entender as coisas, né? Ainda mais na... Como se eu posso me incluir nesse grupinho aí que estuda um pouquinho de ginecologia endócrina, aí eu falo que é mais importante ainda a gente trabalhar conjunto, né? Não tem como a gente fazer... Mexer com ginecologia endócrina sem estar fazendo essas parcerias, né? Principalmente com vocês, endócrina. Então, a gente tem que estar conversando junto, mandando os encaminhamentos juntos e tentando descobrir a patologia. Mas eu aponto em algumas coisas interessantes. Você até perguntou em relação à SOF, né? O que a gente às vezes observa, Beatriz, é que até, na última revisão que eu fiz, até uns 20, 25% de pacientes pode ter um aumento de prolactina. E aí é que fica a dúvida, né? Quando você intervir, fazer, ou seguir essa propedeutica, vai depender muito da clínica, né? A clínica ainda é soberana. Então, assim, o que eu poderia contribuir em relação a isso? Uma outra coisa interessante que você falou, quando você mostrou aquela paciente, eu falei, nossa, é acromegalia. A lata vem da acro, é? É, da acro. Então, assim, eu falei, nossa, parece acromegalia. Então, às vezes, por exemplo, quando eu estava fora, a gente tinha, eu fiz um estudo sobre avaliação de sintoma vasomotor atípico em paciente. E uma das causas que a gente tem que descartar é acromegalia. Você tem que fazer a IGF-1 para poder ver. E eu lembro, numa série de casos que a gente levantou, uma coisa interessante dessa paciente era falar que ela tinha mudado o número de tamanho de sapato. eu não sei se a sua relatou isso. O que ela relatou de sintoma clínico? Não, aquela paciente... Muitos casos aqui, gente, eu trouxe aqui de colegas que nos encaminharam. E aí já chegou... Aquela paciente já chegou com a área de diagnóstico. É. Mas é curioso, né? Porque não era tão claro ali a questão da acromegalia. Que bom você bater o olho e achou. É porque a gente bater na hora, né? Não é tão fácil. Mas você tem que pensar, né? Se você não pensa, você não faz o diagnóstico. Exatamente. Acho que tem a ver um pouco com a experiência, né? É. Mas aquilo ali foi claro. Depois a gente fez... A gente já teria feito, né? A lesão grande antes. Já tinha que ter sido dosado. O endócrino, eu não sei exatamente quem que olhou ela antes, comeu barriga e não dosar um injetivo antes. Claro, né? Mas acontece. Acontece. Porque tudo é caso real, tá, gente? Eu juntei vários que eu lembrava. Por isso que eu trouxe para você. Não, e a vida real é bem diferente, né? Do que está escrito lá. Chega o paciente, ele não está igualzinho, está no livro, né? O paciente é diferente. Bom, eu já vou passar para a turma, né? Só queria pedir duas rápidas descrições. O PEG, para quem não está muito habilidado, como que pedir o PEG, como que você faz isso? E a outra coisa, existe ainda aquela máxima? Valores acima de 100, mandatório a ressonância. Ou nem sempre? Eu diria assim, existe a máxima. Valores acima de 100, pede o endócrino para olhar. Tá? Se não tiver medicação, ou então, assim, se você descartou tudo que poderia ter valores acima. Acima de 200, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas valores acima de 100, escarafuncha. Porque eu não diria ressonância para sempre, né, gente? A nossa saúde pública não nos permite isso, eu acho. Mas, assim, principalmente para nós que temos essa dificuldade. Mas pede o endócrino para orar, escarafuncha. Sobre o PEG, Márcia, é só pedir macroprolactina. A maneira, solicito prolactina e macroprolactina. A maneira que eles descartam já no laboratório é fazendo o PEG. Eles não fazem a cromatografia por filtração, que é o melhor, né? Mas eles fazem já o PEG. Mas é legal entender o que é o PEG, né? A gente vê, escuta, ah, vamos fazer um PEG. Mas o que é PEG? PEG nada mais é do que limpar a pesadona e ver o quanto que sobrou da monomédia, né? É, a big, big, às vezes fica difícil mesmo. A gente passa esses pitfalls aí, essas armadilhas aí que nos deixam aí sem saber, né? A última pergunta, Mari, que eu tenho que aproveitar a vir aqui. Por favor, estou aqui, uma delícia. É, não sei se você viu, saiu do grupo do Paraná e fizeram uma revisão bibliográfica, como foi no passado, sobre revisão sistemática e meta-análise de estudos para avaliar o tratamento. E eu não sei se você viu o que eu achei interessante nessa revisão, que eles colocaram que a eficácia da bromocriptina em termos de galactoreia e irregularidade menstrual na avaliação da meta-análise foi melhor do que a cabergolina, apesar de que a cabergolina tem menos efeito colateral do que a bromocriptina. E aí eu já emendo outra questão. O ex-professor Lucas Machado, que não está mais entendendo, ele usava a bromocriptina via vaginal. Eu queria saber de você qual é a sua experiência em relação a essa análise, dessa meta-análise, que é uma meta-análise até muito bem feita, não sei se você chegou a ver, está bem descrita, mas tem uma alta que eles chamavam uma heterogeneidade muito grande. Nem todos os estudos eram randomizados, eles colocaram só os randomizados, mas é uma coisa complicada. Eu queria ver a sua opinião. Obrigado, viu, professora? Obrigada a você, Márcia. Eu vi sim, Márcia, essa meta-análise. Eu não fiquei muito convencida dos dados, porque eu acho que tem muito viejo ali. Essa é a verdade. mas eu não sou da época, e aí é a minha formação, da bromocriptina. Eu usei pouco, na época do doutor Eduardo, quando eu estava na residência, mas logo quando eu comecei a fazer neuroendócrino, a carb já tinha substituído a bromocriptina infinitamente mais e melhor, e não tanto, como fosse. Talvez Miriam pode ajudar, eu acho que talvez as pessoas que usaram muito, eu não usei muito bromo, usei alguns, mas há muito tempo eu já não uso muito bromo. Então, na prática clínica eu não tenho essa experiência e eu olhei com o cara do único daquela meta-análise ali que eu achei que estava enviesado, usando o meu viés de prática. Você me perguntou se eu uso bromo ou carbo intravaginal, eu uso, eu tenho duas pacientes usando carbo, não é nem bromo mais, mesmo porque não acha no mercado, não sei se isso tem reparado, não está achando bromo criptina mais no mercado. Então, eu tenho duas pacientes que usam carboagolina intravaginal, o controle dela é meia boca, não fica muito bom, porque absorve, e aí eu não sei bem se é aderente, aliás, eu já achava que era aderente oral antes, então eu acho que intravaginal continua, paciente que é mal aderente é mal aderente com qualquer via, essa é a verdade. Então, o controle dela não é muito bom, mas eu uso sim, e tem que ser dose diária, a dose de 0,5, diária e persistente, mas é o que tem, essa paciente ela não tolera de jeito nenhum, e ela acha que funciona, enfim, eu tenho duas pacientes usando. E você não usa aquele tratamento duas ou três vezes por semana, em que situação, nesse caso de uso diário, mas existe a questão de se usar duas vezes por semana, que era uma das grandes questões da carboidolina? Existe, a questão é que carboidolina intravaginal duas vezes na semana, você vai ter uma absorção de microdose quase, ela funciona muito bem oral, a dose média, o oral, é isso, mas o intravaginal em geral tem que ser dose mais alta. Top. Excelente. A doutora Thelma está te perguntando aqui, Beatriz, se existe um conceito de que apresenta de DIL estimularia a galactorreia, se isso procede. nunca ouvi falar, Thelma, você já amassi? Nunca ouvi falar, não sei, vou estudar, para casa, para mim, tá bom? Nunca ouvi falar. Nem, eu também nunca ouvi falar, não, nada da ligação, não, nunca vi, viu? Do ponto de vista fisiológico, vamos pensar, será que tem algum... Nunca vi, mas vou checar e respondo para você. Mesmo porque a absorção de cobra é muito pequena, é um efeito muito local. Se você for pensar nos outros sistemas intrauterina, liberados de levonogestrel, o levonogestrel não tem essa... Ele não é antigonadotrópico, o que a gente tem como progestino com antigonadotrópico, você teria aí a clormadinona, a ciproterona, que são antigonadotrópicos, mas o levonogestrel não é, ele é potente, agente progestino, mas ele não tem ação antigonadotrópica. Então, eu estou pensando em que eu não consigo ver uma relação a princípio, a gente não pode fechar, bater o martelo aqui, mas eu não vejo a princípio uma ligação fisiológica com ele. Jônia, tem alguém que quer fazer mais uma pergunta? Faz alguma consideração? A professora Marlene levantou a mão. Ei, Beatriz, obrigada, viu? Muito obrigada, Pepe. Obrigada a ter, Marlene. A aula excelente, como sempre. Aquele caso seu da prolactina de 80, com aquela massa, sei lá, me impressionou bastante, sabe? E depois a pergunta do professor Marcio, se a trevissa, né, de acima de 100, e você colocou, vamos encaminhar para o endócrino para ajudar a descobrir. Então, assim, são, acho que, os casos desafiantes que a gente tem. E eu fiquei pensando também na questão que você falou de, da gente afastar a causa medicamentosa. Como é complicado, às vezes, Beatriz, suspender a medicação, como você deu o exemplo de um dos casos no Aldol, como é que a gente suspende essa medicação para fazer essa avaliação? Então, eu queria uma dica sua mesmo, do ponto de vista clínico, né, como fazer esse diagnóstico diferencial, até mesmo algumas medicações anti-hipertensivas, né, como é que a gente pode fazer essa, essa, esse diagnóstico diferencial, se você pode nos ajudar. Obrigada, Marilene. Obrigada a você. Assim, eu não suspendo não, viu, Marilene, medicação psiquiátrica, eu ligo para ele, eu falo, pelo amor de Deus, quebra meu galo aí, acha alguém que é menos empatizante, por exemplo, às vezes, os antipsicóticos, o aripritrazol é um pouco melhor, sabe, então, eu falo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque às vezes não é incomum eu ligar para ele e falar, não, tudo bem, vamos tirar aqui, alguns ele fala, não, não tenha menor quanto são de tirar, aí eu falo assim, beleza, deixa que eu corro atrás da prolactina aqui, às vezes tem até que dar dopaminéfico, porque tem sintomas clássicos associados, não é incomum, às vezes acontece. Os antipertencinos, às vezes, eu suspendo, assim, nessa tem um outro colega, eu li, falo, vamos tentar trocar para ver se poderia ser, às vezes, por causa da questão clínica, às vezes eu suspendo, mas a grande maioria das vezes eu ligo para o colega que presta prévio, ou eu peço uma cartinha e peço para ver se ele consegue me ajudar. Se de tudo der ruim, se ele falar, não tem jeito, beleza, deixa que eu vou me virando aqui, às vezes eu tenho que tratar, não é incomum eu ter que tratar uma prolactina que eu não estou confortável, assim, porque tem galactorréia, porque tem regularidade menstrual, e quando eu digo tratar, gente, não necessariamente com dopaminérico, às vezes eu vou tratar, não sei com anticoncepcional, se puder, porque também é pior, pode piorar a sintoma psicóloga, né, então, com toda calma, mas às vezes, necessariamente, eu tenho que tratar. superobrigada, Beatriz. Se não tiver nenhuma pergunta, eu vou fazer mais uma. Não tem mais gente aí, ó, vamos lá. deixar o comentário aqui. Ele está pedindo para você comentar, né, efeitos colaterais, tempo de uso e aderência a longo prazo, com uso de cabergolina, sobre indicação cirúrgica, tumores maior que 3 centímetros, para macroprolectinoma, e resposta clínica para pacientes submetidos à cirurgia. Indicação atual, mas de decisão de medicina, medicina, 20 a 25% de pacientes, com só que tem hiperprolectinemia, e, por exemplo, pela aula. Então, ele quer que você fale, na verdade, sobre efeito colateral, tempo de uso e aderência. Me ajuda aí, tá, Mariana? Eu perdi. Eu vou responder uma por uma, você me ajuda a pronto, tá? Então, efeito colateral, em geral, do dopaminésico, que é a cabergolina que a gente usa. O mais comum é a intolerância gástrica, com náuseas e enjôos, é o mais comum. Existe hoje uma coisa muito em voga, não sei se vocês têm acompanhado, que é a desordem do ponto de vista psicoativo, o que que é isso? O paciente, é como se ele perdesse o filtro, e começa com uma hipersexualidade importante. Existe, por exemplo, o paciente, às vezes, troca, começa a ter abuso de gambling, como é de apostar. Então, a gente tem algumas desordens psiquiátricas, que podem acontecer. Mais ainda, por isso que eu não troco lá na psiquiatria, a pergunta que a Marilene me fez, porque tem que ter muito cuidado. E a aderência, Rubens, obrigada pela pergunta, é uma luta diária, é uma doença crônica. É só interessante você ter em mente, que assim, na endocrinologia, a gente tem uma máxima, que dois anos de uso de dopaminérgico, com involução da lesão, mais de 50% do tamanho inicial, e normalização da prolactina, a gente tende a tentar tirar, e ver o que que acontece. Aí a minha experiência de novo, a grande maioria dos meus pacientes recorrem, essa é a verdade. Mas tem descrição de alguns, que conseguem ficar sem o dopaminérgico depois. Então, a aderência é difícil, efeito colateral é esse. E aí ele perguntou sobre indicação de cirurgia nos prolactinomas. Isso. Então, basicamente, indicação de cirurgia nos prolactinomas, uma pergunta que todos os presidentes fazem. Nossa, Beatriz, se eu tiver um macrolactinoma gigante, com efeito no fiasma, paciente em amaurose, eu não tenho indicação cirúrgica? Não tenho. A indicação é dopaminérgico. Porque até você operar, em três dias de dopaminérgico, a visão do paciente já melhora. A resposta, gente, é muito, muito rápida. Então, a gente tenta dopaminérgico primeiro. Isso é uma coisa que assusta um pouco, mas a indicação é dopaminérgico. Agora, se por acaso eu tenho um quadro agudo de uma apoplexia dentro de um prolactinoma, talvez seja cirúrgico. Se por acaso eu usei dopaminérgico, fui acompanhando, a prolactina evoluiu, mas a lesão não evoluiu. Isso é, eu tenho uma resistência estrutural, é assim que a gente chama. É uma possibilidade de uma indicação cirúrgica. E aí eu vou fazer uma provocação aqui com vocês. Hoje, na endócrina, se eu tenho um micoprolactinoma, facinho, pequenininho, em mulher jovem, que está querendo engravidar, e que está usando o Dostinex, e não está querendo muito, e que está xingando, falando, pelo amor de Deus, não quero usar essa medicação de jeito nenhum. A gente tem discutido com a paciente a possibilidade de ir lá, dar uma bocadinha naquele adenoma, em mãos muito experientes, para liberar ela de um tratamento eterno, de uma gravidez, de uma preocupação se vai crescer ou não na gravidez. Não estou dizendo que é uma indicação. Eu, particularmente, tenho um pouco de angústia de indicar, porque é hipófise. Mas a literatura tem dito que é razoável, que tem que se considerar, levando em consideração o que o paciente deseja. explicando tudo, mas tem essa, não é indicação, mas tem essa leitura aí, desse prolactinoma, muito fácil de operar, principalmente, gente, quando ele é central. Quando ele é de lado, eu fico comendo que ele está pegando carótida, mas como ele é central, às vezes a gente liga lá para o Jeanette, e vai lá dar uma bocadinha, é uma possibilidade, tá? Não é uma indicação clara, mas há que se considerar. Tem mais uma pergunta desse. Não. Não? Guiaria por imagem, assim? Porque, né, você é tão... Você é tão... Não existe isso. Ele vai lá, acha e tira. Eu não fiz essa indicação, eu tenho insegurança com essa indicação, porque você imagina, fica entrando dentro da hipófise. Se eu tiro um prolactinoma, mas pego um pedaço da hipófise e atrapalho o eixo do anadotrófico, eu estou... Está ruim do meu tamanho. Né? Então, mas tem gente, gente, que quer. Eu já tive pacientes que falaram, não, eu quero considerar. Deixa eu conversar com o cirurgião. Eu não quero ter uma genética mais da vida. Eu estou com dificuldade de engravidar. Isso é uma luta. Às vezes, você normaliza a prolactina ou a prolactina fica ali, o paciente pensa, ah, mas é essa a denoma. Às vezes, você não tem... É difícil de discutir, de convencer que não é aquilo. Né? Então, tem essa provocação aí para vocês. Excelente. Eu acho que não tem mais que ter um professor Rubensão. Aí, Marcio, se você quiser... Bom, eu quero... Professor Beatriz, uma coisa muito importante que você falou, e ele me preocupa, que a gente está aqui no meio dos residentes, o excesso de dosagem de progesterona para não importa. Então, assim, é uma coisa que é impressionante o tanto de progesterona que chega dos anos aqui no consultório. Aí, eu queria a sua opinião. Olha, eu coloquei isso, mas nisso, porque eu pensei nisso, só para... Porque a gente tem residente aqui para não ficar aquela imagem, senão, eles saem daqui, aí, quando voltam para os consultórios da gente, progesterona, progesterona, progesterona o tempo inteiro, né? E a outra coisa, você já até comentou, é a grande dificuldade de retirar a cabergolina, né? A cabergolina é muito difícil, qual que é a sua experiência? Você faz, você diminui essa dose, você faz com intervalo menor, é como se fosse ali, se a gente puder, bem entre aspas, um desmame, né? Essas duas últimas questões, prometo não incomodar mais. Imagino, tá uma delícia, gente, muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho. Então, a segunda pergunta, primeiro, sim, a gente faz desmame, inclusive tem alguns estudos que sugerem que quando você tira subitamente, a chance de recorrência é maior do que quando você tira devagarzinho. desmame como? Aí é da minha cabeça, tá, Márcia? Porque a literatura não é clara. Eu vou tirando bem devagarzinho, uma vez por mês, depois eu faço três meses, eu tendo a demorar em torno de cinco a seis meses pra tirar total, se tiver com dose plena. Tá bem devagarzinho. Progesterona, Márcia, eu vou responder se você responder também, tá? Inclusive pra eu aprender. a gente quase não dose na endocrinologia. Eu dose progesterona, nesse caso, porque a prolactina, uma das questões que ela pode causar, é causar. Às vezes ela não tem irregularidade no ciclo menstrual, mas ela tem a anovulação. Então, às vezes eu gosto de dosar a progesterona lá no 22º dia do ciclo, 23º, pra ver se teve o pico ovulatório e pra ver se é uma progesterona ovulatória. Ajuda um pouco, mas também, se não dosar, não vai mudar muito. Então, o meu objetivo é esse. Quando eu vejo uma progesterona, que eu sei que é uma progesterona mais alta, que foi ovulatória, eu fico um pouco mais feliz e achando que essa prolactina talvez seja muito mequetrece. Porque é uma prolactina que a paciente fica, não tem galactorréia, e ovula, pra mim, essa prolactina aí, mesmo que não sou macro, eu tenho mais tranquilidade de seguir e eu não fico neurótica, preocupada com o número. Isso é uma coisa muito importante. Os meninos se preocupam muito, às vezes, com o número. Eu, às vezes, não fico muito. Eu preocupo com a clínica. Então, basicamente, o que a gente faz de progesterona é isso. E uma outra dosagem de progesterona, se vocês me permitirem, que não tem nada a ver com a aula, eu também doso, às vezes, a progesterona, porque eu almejo uma progesterona mais baixa, e aí a progesterona mesmo, em pacientes com hiperplasia adrenal congênita, e que precisam engravidar. pacientes com a clínica com a clínica adrenal congênita, não adianta só eu estabelecer um bom controle da 17 OH progesterona. Eu preciso também deixar a progesterona mais baixa, porque aí vocês vão saber mais, tem a ver com o tamanho do ciclo lá, do corpo lúteo, então, e pra haver uma possibilidade maior de tentativa de gravidez. São as duas indicações que, no meu entender, eu tenho, Mar. Eu não sei se você teria alguma outra. Na verdade, eu não lembro nem a última vez que eu pedi progesterona, porque realmente não há necessidade. Mesmo se a gente for pensar, professora, na questão da ovulação, há valores acima de 10, indica a possibilidade dessa paciente ter ovulado, entre 3 e 10, está normal, aquela coisa, mas assim, eu não fico pensando, eu prefiro colocar o espectro, que não é a área de vocês, coloca o espectro, viu que tem muco cervical, perfeito, o estrogênio está mandando ficha ali, logo, logo, e ela vai ovular, a não ser que ela faça uma lúcia aí, que é mais raro, mas pode acontecer. E a situação da 17 OH é o que a gente faz, está na suspeita de perplazer com a gente da sua adrenal, nós vamos fazer o que estiver muito fora, eu tenho que estar com o endocrinologista junto comigo, é impossível trabalhar sozinho, não adianta achar que nós somos poderosos e vamos enfrentar tudo, sempre discutir, eu acho que essa interdisciplinaridade dos pacientes, e o paciente exige isso, exige que a gente tenha uma interdisciplinaridade e que a gente não assuma a responsabilidade toda do caso, é muito difícil. A medicina hoje tem que ser muito compartilhada, não é, Márcio? Não tem jeito. Eu acho que é isso. Um show, viu, gente, excelente a aula, a discussão, de verdade, muito agradecida, obrigada pela disponibilidade de estar com a gente hoje, viu, Beatriz, você foi super receptiva, professor Márcio, todo mundo que participou. Eu agradeço muito, tá? Vou dar, finalizar a reunião, então, e dar uma ótima sexta-feira para vocês. Obrigada, gente, muito prazer, estão lá na sexta-feira, na Neuroendópolis, precisar de mim, de manhã ou de tarde. Tá bom.